Se não gostar tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase dois anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu para livrar, porque na época de eleição tinha que arrumar um Cristo. Então, ah não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Dizendo que isso não tem importância para a homologação, Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente.